Bom dia! Espero que todos estejam bem, com a graça de Deus. A professora Neuza está muito bem e com muita saudade de vocês. Tenham boa aula e façam todas as tarefas e mandem a foto para a professora, tá? Hoje vamos iniciar a aula registrando no caderno a data, que já está aí, 7 de abril de 2021. O seu nome, quem não sabe escrever o nome completo sozinho, pega aquele crachá. Nome da professora Neuza, livro de geografia, páginas 46 e 47. Lá na posteira da atividade extra, atividade 34. Bom, vamos começar a nossa atividade lá no livro de geografia, na página 46. Na página 46, vai falar sobre hábitos que temos. São hábitos de atividades que fazemos na escola, em casa, e na escola e em casa. Então, você vai circular nesse quadro aqui, coisas que você faz em casa, você vai circular de verde. Só as coisas que você faz em casa, não faz em mais nenhum outro lugar. As coisas que você faz de vermelho, você vai circular de vermelho, as coisas que você faz na escola. E as coisas que você faz tanto na escola quanto em casa, você vai circular de azul. Para não confundir, pega seu lápis verde e vamos ver o que fazemos em casa. Tomar banho, se faz onde? Em casa, então você vai circular de verde. Escovar os dentes, em casa, verde. Brincar, você brinca só na escola ou só em casa? Ou na escola e em casa? Na escola e em casa, porque na escola também tem momento de brincadeira. Então, será azul. Dormir, somente em casa. Almoçar, somente em casa, que você vai circular de verde. Estudar, em casa e na escola, não é? Então, você vai circular de azul, que é em casa e na escola. Jantar, só em casa, então você vai circular de verde. Então, esse aqui vai ficar. Tomar banho, vai ficar de verde. Escovar os dentes. Ah, tem momento também que a gente escova os dentes na escola. Então, esse aqui também vai ser de azul. Escovar os dentes, azul. Brincar, azul, que pode ser na escola e em casa. Dormir, só em casa, então de verde. Almoçar, só em casa, verde. Estudar, em casa e na escola, azul. Jantar, azul, que é em casa. Dois, escolha o local da escola e sente-se no chão. Desenhe em uma folha à parte o que você vê à sua frente. Depois, desenhe no verso da folha o que você vê atrás de você. Como você não está indo para a escola, você vai fazer em casa mesmo essa atividade. Mas, não precisa ser em uma folha separada. Você vai fazer lá no seu caderno, embaixo da data que você fez hoje. Na três. Na ilustração abaixo, pinte de marrom as crianças que estão dentro da quadra. E de amarelo, as que estão fora da quadra. Olha, quadra é isso aqui. Você vai pintar de amarelo. E as que estão assistindo ao jogo, você vai pintar de marrom. Já na página 47, tem uma avaliação para você fazer. Você mesmo vai se avaliar. Você vai se avaliar fazendo o X no quadradinho correto. Vamos pensar sobre o que você aprendeu nessa unidade. Marque com o X a opção que melhor representa a sua resposta. A cada pergunta abaixo. A primeira pergunta. Você consegue identificar as dependências da escola? Você vai falar assim, professora, mas nós não estamos nem na escola. Mas o ano passado, você foi à escola? Se você for e você sabe onde é a cozinha, onde é o banheiro, você vai marcar no primeiro quadradinho que você conhece. Ah, professora, mais ou menos. Eu conheci o banheiro, mas eu não sei onde é a cozinha. Então, aí você vai marcar o segundo quadrinho. Não conhece, professora, porque eu nunca fui na escola. Naquela escola lá. Então, aí você marca esse. Dois, a segunda pergunta. Você consegue descrever características de seus lugares de vivência reconhecendo semelhanças e diferenças? O que tem de igual na sua escola e na sua casa? Você consegue diferenciar essas coisas? Saber o que é diferente e o que é igual? Dois, você consegue descrever atividade de trabalho na escola? Atividade de trabalho na escola é o quê? É as pessoas que trabalham na escola. Quem trabalha na escola? Você sabe quem são? Se sim, o primeiro quadrinho. Mais ou menos, professora. O segundo? Não sei, professora. O terceiro. Você discute e elabora regras de convívio na escola? Esse ano a gente não elaborou, né? Mas, o ano passado, quem estudou na escola, fez essa regra de convívio. Quem fez marca o X, quem não participou vai marcar o X no último quadrinho. A última pergunta. Você reconhece o que é frente, atrás, esquerda, direita, dentro, fora, em cima e embaixo? Se sim, você sabe todas essas coisas? Você vai marcar o primeiro quadrinho. Mais ou menos esse? E não sabe esse? Atividade 34 lá da apostila. Você vai escrever a data para a professora saber qual o dia que você fez a tarefa, se você fez no dia correto, no dia que a professora pediu para fazer, que foi o dia 7 do 4 de 2021. Resolva as operações. Operações são continhas. Então, temos a continha de matemática, que contém esse sinalzinho de cruzinha, que a gente fala. É de soma, é de juntar. Quando temos somente um risquinho, é de tirar. Você vai tirar a quantidade de baixo do número de cima, certo? Então, você vai pegar o seu lápis, ou dedinho, para fazer essas continhas. Você vai pegar dois lápis e três lápis. E vai contar quantos lápis você tem juntos. A de menos, que é o de risquinho, que a professora explicou, você vai pegar quatro lápis. Pegou? Agora, tira dois lápis. Quanto sobrou na sua mão? Isso mesmo, sobrou dois lápis. É esse que sobrou, que você vai colocar o resultado aqui. Você vai fazer de todas as operações, tá? E depois pintar a árvore bem bonita. Logo embaixo, tem uma atividade de unidade dezena. Que a professora já passou um vídeo para vocês. O rato Rinaldo roeu alguns rabanetes de Dona Ruth. Na segunda-feira, ele roeu onze. E na sexta-feira, roeu dez. Quantos rabanetes Rinaldo roeu ao todo? Para você descobrir, você vai desenhar onze rabanetes, que foi do primeiro dia, que foi sexta-feira. Depois, você vai desenhar mais dez rabanetes, que foi no segundo dia. Para não ficar difícil de você contar, você vai pintar os primeiros rabanetes, todos onze rabanetes, de uma cor. E depois, os dez rabanetes de outra cor. Aqui nesse espaço, você vai fazer a continha. Quantos rabanetes deu ao todo? Você vai contar os primeiros, que são os onze rabanetes, e os dez rabanetes. Deu quanto ao todo? Essa quantidade que deu, você vai trazer para esse quadro, que deu vinte e um rabanetes. A professora explicou como que representa a dezena e como representa a unidade. Unidade você representa com um quadradinho, e dezena você representa com aquela barrinha. Então, nesse quadro, você vai representar como. Se tem vinte e um rabanetes, quantas dezenas tem? Quantos grupos de dez tem? Você circula, para você descobrir da melhor forma. Circula dez, coloca num círculo, e depois circula mais dez rabanetes, coloca em outro círculo. Quantas vezes você circulou em grupos de dez? Duas. Então, você vai fazer duas barrinhas aqui. Quantos rabanetes ficou fora do círculo, que não deu para você circular? Isso mesmo, um rabanete. Então, você vai fazer um quadradinho aqui, onde tem a letrinha U. Então, onde tem a letrinha D, duas barrinhas, onde tem a letrinha U, que é unidade, você vai fazer um quadradinho. Outra situação, problema. Dona Ruth vende quatro rabanetes por dois reais. Observe os rabanetes e ligue as quantidades ao valor correspondente. Quantos rabanetes que ela vende por dois? Dois, quatro. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro. Você vai pegar esses quatro rabanetes e vai fazer para esses dois reais. Depois, sobrou mais quatro, não foi? Esses quatro que sobraram, você vai ligar nessa nota de dois reais. Aí, a pergunta. Quanto pagarei por oito rabanetes? Olha, dois mais dois, quanto vai pagar por oito rabanetes? Seis reais? Oito reais? Quatro reais? Ou cinco reais? Terminando de responder a tarefa, pinta ela e deixa na apostila, não tira. Aí, tira a foto das duas páginas do livro de geografia, foto da tarefinha da apostila e envia para a professora. E até amanhã!